Oi 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 gente tudo bem com vocês eu sou a Neudelina Ribeiro tá começando mais um vídeo no canal bom gente sejam todos muito bem-vindos a este canal se você ainda não for inscrito já se inscreve aproveita e dá um like já no início desse vídeo bom gente hoje eu vou vlogar para vocês tá bom gente nesse momento eu estou indo fazer minhas unhas eu tinha feito minhas unhas mas já estão feias aí eu tô indo fazer as unhas agora gente tá bom e acompanha comigo certo o sol está quente eu estou com essa com esse vestido de baga comprida mas é porque o tempo está instável então eu tava com esse vestido eu não vou tirar que dentro de casa está muito frio gente a unha eu vou fazer aqui pertinho Oi gente já é noite eu já fiz minhas unhas e olha que linda é e eu nem falei com vocês mas durante o dia né depois que eu cheguei da casa da Cal Calani que faz minhas unhas é agora eu vou fazer um pudim gente que amanhã vai ter um a gente a gente vai fazer um jantar a gente gosta de fazer sabe reunir alguns irmãos da igreja pessoas mais chegada e faz alguma coisinha assim para gente amanhã a gente vai fazer aí teve um dia que foi na casa de uma amiga o nome dela é sol e amanhã vai ser a minha mãe aí eu vou fazer o pudim e a farofa aí cada pessoa vai fazer uma coisa então vamos lá vou mostrar para vocês como que eu faço é como que eu só faço pudim cada pessoa faz de um jeito fazer o pudim mas eu não sou cozinheira tal só faço pudim mesmo assim e eu tô o negócio é só amanhã eu vou fazer hoje é porque além de ter todo o tempo para esfriar ficar melhorzinho eu vou fazer hoje porque caso dê errado aí tem como correr atrás de outra a sobremesa mas eu tô assim torcendo para que dê certo gente tá bom então vou mostrar para vocês os ingredientes eu vou fazer é com a receita dobrada olha minhas unhas coisa mais linda olha isso continuando tá bom vou fazer com a receita dobrada então vai ser duas latas de leite condensado peguei esse aqui da itabé itambé três seis ovos aí também usa leite e esse açúcar que é para fazer a calda então vamos fazer logo essa calda gente vou colocar logo aqui o açúcar no fogo para fazer a calda tá bom quanto quanto você coloca de açúcar não sei é no olhômetro gente eu coloquei uma xícara dessa ó de açúcar gente vou assar nessa forma aqui e essa aqui debaixo vai ser para colocar água né porque é mãe maria essa forma aqui ó uma forma razoavelmente grande mas eu tenho outra forma maior do que essa ainda só que tá na minha mãe mas essa forma aqui é o suficiente fazendo ela mesma gente eu comecei colocar os ovos aqui é sem gravar mas eu coloquei dois ovos ali só aí eu vou colocar agora os outros eu coloco aqui ó para poder se for estragado não estragar os outros deixa eu mexer aqui a calda peraí continuando mais um ovo colocar aqui o ovo mais um 6 ovos a cada uma lata 3 ovos então 6 ovos porque são duas latas de leite condensado deixa eu pegar esse paninho aqui para limpar minha mão porque eu não gosto de ficar fazendo as coisas sem lavar a mão aí olha a calda gente como tá bonita agora nesse momento eu coloco um pouco de água eu não vou gravar porque vai subir um vaporzão e é perigoso queimar eu tenho que colocar com muito cuidado dessa águinha agora mas olha que bonita que tá gente olha só como ficou a calda tem gente que gosta de calda mais clarinha eu gosto da caldinha mais escura certo aí deixa ela aí ficar frinha que quando ela ficar mais fria ela fica mais grossinha tá bom então agora vamos bater aqui os outros as outras coisas gente isso aqui eu tinha lavado toda a louça aí quando foi a de tardezinha eu fiz crepioca e sujei tudo isso aqui aí eu pensei eu vou fazer o pudim aí quando eu fizer o pudim eu lavo tudo é isso mas é o tanto de louça que eu lavei então é de boas pronto continuando gente vamos fazer aqui a receita gente vamos abrir a vamos abrir essa lata gente se soubesse tanto que eu sou péssimo para abrir lata mas vamos aqui eita lasqueira e agora como é que puxa assim olha a vou abrir as duas logo gente que modernidade olha como estamos eita ó sai tudo né sai aí vamos colocar aqui ó leite condensado a colher que eu mexio que eu mexio a a calda que nadinha vamos tirar até o último porque o leite condensado tá muito caro é verdade gente aí essa lata aqui vai usar como medida pro leite agora gente peraí vou abrir aqui o leite então eles mandam colocar a receita é duas latas de leite pra cada receita eu acho que vai ficar muito ralinho se colocar duas eu vou colocar ó uma ó uma lata uma duas eu acho que vou colocar tipo só três mesmo colocar um e meia pra cada receita pra ficar aquele pudim muito molengo entendeu ixi agora tô com medo de derramar aqui gente bater com ué ué olha aí que não tava ó acolhadinho bem apertadinho hummm deu ruim vamos bater assim deixa eu ver ai ai gente muita coisa aqui dentro tirar um pouco já começou bem hein essa receita ah 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 ó gente aí já tá mais grossinha a calda ó já tá mais grossinha que deu uma esfriadinha aí ó já tá aqui pronto o a receita agora vamos colocar aqui agora e aí 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 agora vou colocar água aqui ó Não sei se eu coloco papel alumínio ou não Vou colocar assim Pera aí E aí I see the Stockholm lights The Stockholm lights The Stockholm lights The Stockholm lights Gente, eu coloquei no forno a 180 graus Vou deixar por cerca de uma hora Haja gás Mas tá tudo certo Gente, eu já tirei o pudim Tá quente Vou deixar esfriar o pudim Depois eu vou colocar na geladeira Aí quando eu for Desinformar Eu mostro pra vocês Tá bom? Aparentemente tá gostoso Só na hora de provar que vocês vão saber Que eu vou falar pra vocês Então é isso Até a hora que eu for desinformar Ok? Gente, já é outro dia Agora vamos desenformar O pudim Olha gente, que bonito que tá Ó, durinho Agora vamos desenformar Em nome de Jesus Gente, vamos esquentar um pouquinho aqui Vamos esquentar um pouquinho pra poder derreter a calda E sair tudo Vou pegar aqui a vasilha que eu vou colocar Vou colocar aqui ó, no porta-bolo Vou colocar aqui Aí vou ficar girando assim ó Pra soltar a calda Gente, esquentou Agora vamos ver Se vai sair Não é que esquentou Só meio que deu derretida Na calda Deixa eu ver se vocês estão vendo Então Agora vamos lá A hora da verdade Ai que medo Ó Ai que medo Vocês acham que foi? Ai meu Deus Eita que coisa linda Não ficou no meio Não, mas não tem problema Gente Olhem isso Pera aí Vou mostrar pra vocês direito Muita calda Pera aí Olha isso Gente Olha Olha isso aqui Gente, tá bem cremosinho Olha isso Lindo Que lindo Que lindo, gente Eu tô apaixonando Tem muita calda Ficou ótimo Gente Eu gosto de bolo Eu gosto de pudim cremoso E esse parece que ficou cremosinho Gente Eu esqueci de gravar pra vocês Mas eu também fiquei De fazer a farofa Tá Aí ó A farofa já tá pronta Fiz uma farofa de Linguiça calabresa Gente Eu gosto muito E ficou assim Então eu fiz a farofa E fiz o Pudim E é isso Terminei já Eu acho que esse tanto de farofa dá Não tenho muito noção Gente Mas Eu acho que dá sim Aí nosso jantar Gente Ó Esse aqui Maravilha Esse aqui Vai ser Focambole Saladinha de manhã Bananas Mionese Farofinha Arroz Feijão Farofa Arroz Feijão Vai meu marido Vem pra fila Vem orar Vem orar É que suco É isso Oxi Tu vai comer Tô fofo Tô fofo Tô fofo Tô fofo de trabalhar O dizinho Tá na metade O dizinho Feito por mim O bolinho Feito pela A dona bonita Aqui Ó O bi Já pegou? É não Não quero mais É o meu irmão De hora De bígia O inimigo É orgulhoso E a coroa Enredou Mas o sangue De Jesus Tem poder Para a vitória O sangue De Jesus Tem poder Para a vitória O sangue De Jesus É o meu irmão Para a vitória A carne vai O pó E o Espírito Para a glória Vai cair Vai é o pó E o Espírito Para a glória É a glória A vitória É a glória É a glória Essa é a vitória A glória A glória A glória A glória A glória É a glória E a glória A glória Para a glória A glória A glória E o amul A glória Amul A glória Transcrição e Legendas Pedro Negri